Fala meus queridos e minhas queridas, sejam mais do que bem-vindos a nossa live temática. Pra quem não sabe, esta live faz parte de uma série de lives da Semana Temática da Soberana. Hoje a gente vai falar um pouquinho dos 100 anos do Partido Comunista Chinês. Então vamos falar de temas que estão em volta disso. A gente vai contar um pouquinho a história em outras lives. Eu vou falar um pouquinho dessa relação com a cultura pop. Hoje a gente vai falar um pouquinho de como a cultura chinesa e como o mercado chinês de consumo de culturas alheias, como eles se entrelaçam e o tipo de relação interessante que a gente pode tirar disso. Primeiro eu vou explicar um termo que a galera de relações nacionais usa muito. Então na verdade foi a Camila que me explicou melhor esse tema e ela infelizmente vai me corrigir se eu falar merda. Mas a base de tudo que a gente vai falar aqui parte de um termo muito específico. Eu vou deixar esse bagulhinho aqui inclusive pra quem chegar mais depois saber mais ou menos do que a gente está falando. Porque eu dividi essa live em vários detalhes. Nós vamos falar um pouquinho de soft power ou poder suave, mas eu achei umas traduções meio merda. O que é e como funciona o soft power? Fazendo um exemplo diferente, explicando coisas em torno disso, eu gosto de imaginar que a gente acaba falando não é um exemplo de soft power, mas por exemplo a guerra cultural. Quando a gente fala que os Estados Unidos é um exportador de cultura, quando a gente fala do American Way of Life, isso é um exemplo de soft power. É um poder que não é, principalmente pra ser suave, ele não tem a ver com mísseis, não tem a ver com armas, com ameaças, entendeu? É um poder indireto. Os Estados Unidos vendem a cultura dele pro mundo. Eles exportam a cultura dele pro mundo. E nós, principalmente os brasileiros, a gente abraça muito essa cultura. O fato de você ser jovem, né? As pessoas jovens, quando eu era jovem do Chase, o seu ideal imaginário de ensino médio é ter uns armários, né? E todo aquele estereótipo do bullying da escola. Isso é porque a gente viu muito seriado americano. Isso é porque a gente viu muito desenho americano. E eles são isso. Inclusive os Simpsons, eles são uma piada com o American Way of Life. Que é a vida de um pai, uma mãe, dois filhos, um cachorro. A vida ideal do americano. O pai trabalha, a mãe fica em casa, enfim. Isso vai muito além, tá? Eu não vou falar muito do Brasil nessa live, mas é interessante a gente falar da gente um pouquinho só. Que a gente consome muita cultura americana. Muita, muita. A gente deixa de consumir a nossa, né? E a gente não conhece outras culturas, muitas vezes. Quando a gente fala de entretenimento. É, South Park é uma sátira da sátira, exatamente. Eu sinto que nos últimos anos a única coisa que mudou é que a gente tem consumido mais ainda cultura japonesa como animes. Porque nós vamos falar de animes nessa live. Não é uma live sobre animes. Iremos falar de animes nessa live. Mas qual que é o lance? Apesar da gente consumir muita cultura japonesa hoje, que a gente vai no Crush and Roll e vê essas coisas, a cultura japonesa no Brasil como gosto de anime, ela vem muitas vezes por causa da TV aberta. Antigamente só tinha TV aberta. Então a gente dependia dos animes que eram dublados. E, uma coisa pra quem não sabe do mercado de animes, a maioria, tipo 99% das coisas que a gente já assistiu no Brasil dublado, a gente pega animes que vieram pra gringa. Então a gente dubla o inglês. Porque o inglês, por sua vez, dublou o japonês. E a 4Kids, na época da 4Kids, trouxe muitos mangás e animes pra cá. Então, apesar de ser a cultura japonesa, a cultura nipônica, a gente ainda bebe da fonte americana. A gente depende de uma tradução em inglês pra fazer a tradução em português. Então, no final das contas, chegou até aqui o que passou pelos Estados Unidos. Mas, às vezes, fez sucesso ou não. Tem alguns animes que fizeram muito sucesso aqui nos Estados Unidos, não tanto. Tipo Yu Hakusho. Mas, passou pelos Estados Unidos, a 4Kids, a Manchete, o Teleglobinho. Compravam os pacotes, dublavam e traziam pra cá. Então, no final das contas, a gente acaba sendo muito beat de americano. Então, esse tipo de exportação de cultura é muito importante pro que nós vamos falar nessa live. Tá, Lucas. Você me explicou, mais ou menos, entre aspas, ali por cima, o que é o soft power. De como... Não precisa ser só Estados Unidos, Estados Unidos é um bom exemplo. Mas, como que uma nação pode ter formas de controle sutis entre outras nações. Então, a gente deseja o American of Life e é um soft power americano. E o anime que eu falei, nós vamos falar de anime mais pra frente. A cultura do anime é um soft power japonês, tá? O fato de ter tanto otaku aqui no Brasil é um sucesso do soft power americano. Se eu sou obrigado a ver gente com avatar de anime me enchendo o saco, é porque os filha da puta dos japoneses fizeram anime bom demais. E aí a gente consome, entendeu? E o Japão tem um lance interessante que é igual os Estados Unidos. Você não consome, tipo, só o produto, né? As pessoas, os otakus, quando a gente fala... Não falo disso como demérito não, tá? Falo, falo, mentira, falo sempre que eu sou isso também. Os otakus é o Japão Life, tá ligado? Você quer viver, a galera quer viver do Japão. A galera quer ser um desenho japonês. A galera começa a falar gíria de Japão na rua. Isso é soft power. E a Camila deu exemplo diferente também, que pagode japonês é o soft power brasileiro, entendeu? Tudo isso tem a ver com guerra de influências culturais. Espero que isso tenha ficado claro. Soft power é a base do que a gente vai falar aqui hoje. Então a gente tava explicando, vou fazer um recap pra vocês. Tava explicando brevemente o que é soft power, tá? E como essa guerra cultural entre as nações, algumas ganham e algumas perdem. Tudo isso serve pra gente ter como base de que a China, o soft power dela é um pouquinho diferente. E aí nós vamos entrar numa discussão aqui agora. O que a gente tá falando aqui até agora é que os Estados Unidos, por exemplo, exportam a cultura. Certo? Então cabe ao mundo abraçar ou não essa cultura como a gente faz. A China tem uma pira um pouco diferente. Muito do que o que a China produz. Produção cultural chinesa, tá? Ela faz muito pra ela mesma. E aí a gente vai entrar um pouquinho em cinema, eu vou explicar melhor isso. Na verdade, a China, ela prefere fazer produções que falem dela mesma e pro gosto, né? Porque cada país tem o seu gosto de filmes também. O gosto do filme chinês, ela faz muito coisas pro próprio a nação chinesa. Ao invés de exportar a cultura chinesa, ela prefere, como ela tem um mercado gigantesco de consumidores, ela pode escolher o que vai entrar lá ou não. Então, o resto do mundo tem, cada dia que se passa, a gente tem demais a fazer coisas que vão cair no gosto chinês. Porque hoje os filmes dependem de uma bilheteria chinesa. Se o seu filme não entra na China ou não cai no gosto chinês, boa parte do possível lucro dele é cortado. Então, a China, ela tem uma estratégia diferente, pelo que eu pude notar. As produções da China são feitas para a China via de regra, tá? Ela não tem tanto, ela não vê tanta importância em exportar os filmes dela. Apesar de acontecer, mas não é o foco, né? O fóbico pro público chinês é o público chinês. E ela não dita, ela não faz isso diretamente, mas a partir do ponto que ela é o maior mercado, os outros passam a ter preocupação do que a China vai gostar, tá? Vou dar um exemplo prático agora. Pra quem não sabe, no passado, ano da pandemia, né? 2020, a China ultrapassou a bilheteria dos Estados Unidos pela primeira vez. A partir de 20... Não sei como vai ser esse ano, mas vamos supor que continue, né? Se isso continuar nesse ritmo, a partir de 2020, a bilheteria gerais da China ultrapassa as bilheterias americanas. Isso é uma coisa que nunca tinha acontecido, isso aconteceu em 2020, tá? As pessoas tiveram mais lucro, né? Nas bilheterias chinesas, como total ali, do que nas bilheterias americanas, tá? E agora eu vou passar pra nossa tela, só pra vocês terem uma ideia de... números, né? Aqui vocês estão vendo os 10 filmes de maior bilheteria da história da China. Dos 10 filmes de maior bilheteria da história da China, oito são chineses. Filmes muitas vezes que nem tiveram tradução, tiveram tradução pro inglês, então muito menos pro brasileiro, né? Como eu falei, a gente também acaba... Muita coisa que vai pros Estados Unidos, vem pra gente. A maioria das pessoas só foi assistir Parasita, porque o Oscar falou que esse filme existia pra gente. Então as pessoas foram lá assistir, entendeu? Os únicos dois filmes que não são chineses, que estão entre os 10 maiores bilheterias da China, são... Em quarto lugar, a gente tem Vingadores Ultimato, que é a maior bilheteria da história do cinema. Então, né? É o quarto da China. E nós temos em nono o Velozes e Furiosos 8, que é... Enfim, Velozes e Furiosos 8 ficou em nono lugar. Todos os outros filmes são produções chinesas. Só pra vocês terem uma ideia, o Lobo Guerreiro 2 é de ação, né? Então assim, o filme de ação... Não tem muito pra onde de diferente, a gente pode imaginar... Ah, o poster que vocês também não é muito parecido. Mas eu vou dar um detalhe importante. Esse aqui, esse... A Sereia, né? Na tradução, é um filme de comédia. É uma pira completamente diferente, assim. Enfim, esses posters já dão um pouco mais pra entender qual é a pira, assim. Mas é comédia. Com atores chineses. Óbvio. O que eu quero dizer com isso? Isso também é com gosto, tá? O brasileiro também tem gosto pra alguns filmes. O gosto da China, apesar de... Eles gostam muito de... Alguns filmes estrangeiros, como eu falei, Vingadores Ultimato, pega pra eles também. Mas eles super gostam de filmes nacionais. E a China prefere produzir coisas nacionais pra ela mesma. E a cada mês que se passa, ela quebra mais recorde de bliteria. Então deixa de ser uma opção fazer um filme que não caia no gosto chinês. Tá? O que é o gosto chinês é uma coisa discutível. Mas os Estados Unidos, que é o grande produtor que a gente tá falando aqui, né? Tenta fazer filmes que, pelo menos, a galera vai querer ver pra ver qual é que é. Tá ligado? Alguns filmes, sei lá, Velocity Furious, filme de ação, então cai no gosto. Quando você vai fazer um filme sobre a cultura chinês, isso ajuda um pouco, que aí eles talvez tenham mais curiosidade. Se um americano faz, vou dar o exemplo do brasileiro, o Rio e o Rio 2, né? É um filme da Pixar que se passa no Brasil. Então a gente fica, tipo assim, vamos ver o que que tem. Pelo menos de curiosidade, né? pra ver como que isso vai se encaixar em alguma coisa. Beleza. Vamos falar agora uns detalhezinhos. Isso aqui vai cair um pouquinho como curiosidade no começo, mas eu vou levar pra um lugar, então fiquem tranquilos. Como eu falei, existe uma preocupação em fazer produtos cinematográficos, os americanos, no caso, ou, né, terem um gosto chinês pra entrarem na China e terem uma boa bagatela de bilheteria. Às vezes o filme é propositalmente feito pra cair no gosto da China, como a gente vai falar daqui a pouquinho, não agora, nós vamos falar do remake da Mulan. Às vezes eles só cortam umas coisas que eles acham que pode pegar mal lá. O que que pode pegar lá, 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 lá? Várias coisas. Vamos ver alguns exemplos aqui. Como todo mundo sabe, não é surpresa pra ninguém, eu sou uma bitch de quadrinhos. Eu gosto muito de Marvel, de DC, blá, blá, blá. Então eu sei muitos casos de filmes da Marvel, né, que é o exemplo que eu vou dar, e que teve isso. Então aqui, o Mandarinho original, esse mestre chinês, como eu falei, né, barbinha, ele tem uma zonha grande, esses mantas, e o do filme é esse cara aqui. Você vê que atrás tem uns incensos, umas piras chinesas, uns dragões, mas ele usa uma roupa meio assim, mas não tem necessariamente a ver no filme, eles não fazem citação a isso. Beleza, temos aqui um exemplo. Eu não vou entrar agora no filme de ferro, porque esse filme não merece minha atenção, mas esse foi um exemplo funcional. Nós temos um outro exemplo que eu acho muito curioso, que é pra quem assistiu Doutor Estranho. O mestre do Doutor Estranho, que no filme é uma mulher, é a anciã, no Nagaki original, ele é meio que assim. Ele é a mesma pira. É porque o Doutor Estranho tem uma pira meio tibetana nos monges dele ali, né? Então é uma mulher, é um monge do Tibete, é uma pira meio assim. Obviamente um estereótipo de um sábio chinês também, barbinha, roupinha, papapá. E aí no filme, eles trocam por uma mulher careca, não sei porque ela é careca, mas pra dar um diferencial de monge, não sei, uma mulher. E aí a gente vai entrar numa discussão, eu não vou entrar nessa discussão, eu vou jogar essa discussão pra vocês e vocês que se virem. Que assim, teoricamente, não sei se vocês pegaram aqui como eu falo, mas tipo, tá, beleza, não vamos ter chineses estereotipados, né? Muito bacana e muito importante. Falei, ok, então a gente vai fazer o whitewashing. Entendeu? Então assim, pra quem não sabe, o whitewashing é um termo que a gente usa no cinema muitas vezes, de pegar personagens, personagens que popularmente são conhecidas, né? Por serem de alguma outra etnia que não seja branca e botaram um ator branco aqui. Quando botam a Scarlett Johansson em Ghost in the Shell, né? Que a personagem principal é uma japonesa, isso é o whitewashing. Quando fazem deuses do Egito, pra quem não sabe, os egípcios, eles são negros, tá? Pra quem não sabe. Pra quem quando faz deuses do Egito e botam sua personagem em atores brancos, Isso é o whitewashing. É, não vou entrar nessa discussão porque eu não tenho leitura suficiente sobre isso, pra ser sincero. Nem referência suficiente, precisaria ler um pouquinho mais sobre o whitewashing, apropriação cultural, não é o que eu quero falar aqui. Mas eu acho engraçado no final das coisas esse conteúdo tipo, tá, a gente não vai usar o estereótipo, então a gente vai fazer o whitewashing. Mas tudo bem. E agora eu vou falar de uma coisinha legal porque nós vamos ter um gancho que vai ser importante no futuro, então guardo o que vamos falar aqui, crianças. Que é o caso do próximo filme da Marvel que saiu este ano, que é Shang-Chi. Que é um herói da Marvel, especialista em artes marciais e arte mística. Ele é claramente inspirado no Bruce Lee. Até aqui no Nagaki ele é igual o Bruce Lee. O próximo filme da Marvel. E aí eles fizeram umas misturas que é a seguinte, lembra do vilão que eu falei agora há pouco? Ele é pai do Shang-Chi, isso é verdade. Nagaki ele é pai do Shang-Chi. Então vai ser uma pena assim, tá, o vilão, ele é Mandari, valeu. Mandari ele é pai do, vou chamar ele de Shang, acho que fica um pouco mais fácil. Ele é pai do Shang, então o pai dele é tipo mega mafioso, o Mandari, e o Shang-Chi vai lutar contra o pai dele. Não quero dizer desse filme, tem dois detalhes importantes que nós vamos levar mais pra frente. Mas quais são as partes interessantes desse protagonista de um filme da Marvel? Que é chinês. Isso é interessante. É o ideal? Não. O ideal tá muito longe do que a gente vai viver. Mas é interessante, é diferente. Ao que parece, eu não vi o filme, né, o filme vai se passar na China, tá, ou em algo parecido ali, talvez cidades, é, inspiradas, né, na estética chinesa. E agora eu vou cair num detalhe importante. Pra quem não acompanha a Marvel, teve um tempo atrás que a gente teve o Punho de Ferro. Pra quem não acompanha mesmo, tipo assim, a Netflix tentou fazer basicamente os Vingadores da Netflix. Ela fez uma série do Punho de Ferro, uma série do Luke Cage, uma série da Jessica Jones, e a série do Demolidor. E aí tem a série dos Defensores, que esses quatro já tem um grupo. Então a Netflix fez exatamente o formato dos filmes da Marvel na Netflix, e não deu certo, porque a única coisa que prestava ali era Demolidor, e Jessica Jones, eu acho que se você for essa barra, talvez seja bom, ou não. Acho que tem umas coisas boas, não acho que é uma série necessariamente boa, mas não vem o caso. E um deles é o Punho de Ferro. O Punho de Ferro, ele é basicamente o Shang-Chi, eles são muito parecidos, por detalhes que eu vou explicar depois, mas assim, o Punho de Ferro é muito mais famoso. A gente já viu o Punho de Ferro em videogames, em desenhos, ele já apareceu também, tá? Ele aparece muito junto com o Luke Cage. O Punho de Ferro é Luke Cage, o Luke Cage ele é impenetrável, e o Punho de Ferro e ele explode as coisas com a mão. Por que que isso aqui é importante? Porque eu vou entrar aqui. O Punho de Ferro e o Luke Cage originais. Isso aqui é muito interessante, porque isso aqui é um soft power também, isso aqui é legal. O Punho de Ferro e o Luke Cage são criados na década de 70, tá? É, como você tá vendo, é um cara negro, e o Punho de Ferro, vou falar um detalhe dele, ele não é asiático, tá? Ele é um branco, um ser humano americano e branco, onde ele vai pro Japão, ele se perde numa queda de avião, aí ele aprende as artes místicas da cidade de Kung Lao, se eu não me engano, ele derrota um dragão e aí ele ganha o poder do Punho de Ferro, que é o soco mágico dele. Então basicamente, é a mesma história do Arqueiro Verde, tipo, é um cara americano que vai pro lugar, aprende uma lição de humildade, umas técnicas e volta, né? Então assim, é um cara branco que foi até a China, pegou os poderes da hora e voltou da China. Mas enfim, o Luke Cage e o Punho de Ferro representam maravilhosamente bem o que foram duas febres nos Estados Unidos durante a década de 70 e 80, que foi o Kung Fu dos Estados Unidos, a gente tem uma onda de... os filmes de Kung Fu acabam chegando nos Estados Unidos, então nessa época eu apresento o que nasce os filmes do Karate Kid, de artes marciais, pra ser mais específico, né? Mais genérico, porque o Kung Fu acho que é muito específico. Então a gente tem uma onda de pessoas que se interessam por artes marciais, Karate Kid, todos os filmes de arte marcial vêm nessa época, então muitas pessoas dos Estados Unidos podem se interessar um pouquinho pelo menos pela cultura asiática e de artes marciais e o Luke Cage ele é claramente um personagem do Black Exploitation, que pra quem... vou resumir, né? Merecemos uma live sobre o Black Exploitation um dia. Black Exploitation foi um momento da década de 70 e 80, Black Exploitation, é justamente a explosão do negro, vamos dizer assim, de vários filmes de pessoas negras que começaram a surgir naquela época. Muitos eram paródias, tá? O Blackula, que a gente já zoou uma vez em live, né? O Caio que apresentou esse filme, é o Drácula negro, é o Blackula. Muitos eram de paródia, porque foi a primeira vez que as pessoas começaram a ter mais acesso a tanto a técnica de cinema quanto a câmera, então vários cineastas negros que cresceram, estavam mais velhos ali, começaram a fazer filmes só com negros, tá? O Samuel Jackson, ele nasce um pouco dessa época também, tá? Tem muita coisa do Samuel Jackson dos anos 80 e mais para os anos 90 um pouquinho assim, que ele... Tipo o Cheft, o Cheft, acho que chama, Cheft, que ele é um policial, um detetive meio marrentão e é isso, são filmes voltados para o público negro de pessoas negras. O Infiltrados na Clã tem algumas referências a isso, é bem interessante. O Infiltrados na Clã é um filme de época, né? Inclusive, para quem não lembra, não é um spoiler, é só um detalhezinho. No filme do Infiltrados na Clã, o personagem principal, ele é negro e ele adora o filme de Kung Fu. Então, puta, quando eu descobri isso aqui, eu fiquei, caralho, isso aqui é muito legal. Eles são uma clara referência a essas duas coisas que invadiram os Estados Unidos naquele momento, né? O Black Exploitation e os filmes de artes marciais. Então, porque para onde eu quero chegar com tudo isso? O Punho de Ferro sempre foi o personagem mais conhecido da Marvel, né? E quando saiu, e aí saiu, vai ter o filme do Shang-Chi, todo mundo, quem é o Shang-Chi? E essa foi uma pergunta que eu levantei, as pessoas perguntaram na época, assim, tá, se a Marvel tem o Punho de Ferro? Por que que a Marvel vai fazer o filme do Shang-Chi, que é um personagem muito parecido, mas que ninguém conhece? E tem duas respostas que eu consegui entender que são mais óbvias, que o Punho de Ferro meio que já teve uma série, então, não deu certo, né? Talvez o gosto popular das pessoas não... Se você fez uma série e a série não deu certo, você já tem um argumento contra para fazer o filme, mas como eu falei, o Punho de Ferro, ele é um americano que aprende os poderes místicos que ele tira da China. isso não me parece muito interessante para o público chinês, entendeu? O Shang-Chi me parece muito mais interessante, a gente vai falar, de cair do gosto no mercado chinês. É um chinês, é um ator chinês. E ele vai... Sempre que sai um filme, ele se vira em uns quadrinhos, não sei se o Shang-Chi já tem um título próprio, mas a partir de agora ele tem. Então, ele revive todos esses pontos, ele tem roupas, inclusive, que são muito parecidas com as roupas do Bruce Lee. Então, isso é interessante da gente falar. Ele é um personagem que tem mais chance de cair no gosto do público chinês e de mostrar de um jeito não pejorativo a cultura chinesa. E ele tem mais chance de ser uma boa bilheteria. Tem mais chance. Por que eu digo que tem mais chance e não necessariamente que vai ser? Porque nós vamos entrar no caso Mulan. Nós vamos entrar no glorioso caso do filme Mulan. Nós vamos falar agora do caso Mulan. Eu vou falar rapidamente do filme de 98, porque é meio que um remake. Mas a gente vai focar aqui no live action. Bom, Mulan. Mulan é um filme que o Ocidente gosta muito. É interessante isso. Para quem, quando eu fui pesquisar bilheteria, isso eu não sabia, Mulan é um fracasso chinês. O público chinês não gosta de Mulan, não foi ver esse filme no cinema. E Mulan é um puta filme no Ocidente. Por vários lados. Fez muito sucesso na época. E perante uma perspectiva ocidental que a gente está tendo hoje de feminismo, de empoderamento, Mulan envelheceu muito bem. Eu fiz um podcast já sobre o renascimento da Disney, que são os filmes a partir da década de 90 da Disney, que foi quando a Disney voltou a ser o que a Disney é hoje. E a gente puxa Rei Leão, a gente puxa Tarzan, Mulan. Tarzan é um filme discutível já. Hoje a gente já olha porque é a mesma pira. É um europeu que vira... Foda-se. De todos os que a gente olha ali, Mulan criou um significado que não tinha tanto naquela época. Essas discussões sobre feminismo, empoderamento, não tinham tanto em 98. A gente é muito mais comum hoje. Então é interessante, é um filme que envelheceu muito bem. Eu li, mas eu não achei muito bem... Eu não consegui achar essa informação confirmada. Mas que o Jack Chan é o Li na dublagem chinesa. Depois de tentar procurar isso eu não achei direito, mas nas filmografias do Jack Chan diz que ele fez Mulan em 98 e ele é o dublador do General Li, que é o cara que fica com a Mulan no final. Tá, temos o filme que foi um fracasso na China. Se a gente vai fazer um remake disso em live action, esse filme não pode ser um fracasso na China. Como vamos fazer um filme que caia no gosto chinês? Vamos lá, vamos pensar isso juntos. Havia até uma preocupação do remake da Mulan dele cair nas graças da China. Então, o filme é meio que feito pra isso. tá, o remake. Dei uma pesquisada por cima assim, pra quem não conhece também, Mulan é uma lenda chinesa, tá, inspirado numa lenda chinesa. Mulan é inspirado numa lenda chinesa, de uma guerreira. Tem uma parte, no filme original também tem a parte mística que é o buchu, né. A galera acha isso um pouco, a galera da China na época também colocou que isso era um pouco desrespeitoso com a simbologia do dragão que protege a família, essas coisas. Então, ele é um personagem cômico, pra mim é um dos maiores piais do filme, mas ele funciona muito para o ocidental, né. No Oriente a galera não curtiu muito essa pira. Então, eles tiraram, tem coisas místicas no filme, isso é importante ser dito, mas eles tiraram o buchu, que foi uma discussão que se teve. Tem muita inspiração, pra quem não viu, vou falar os detalhes de como funciona, as batalhas, as pessoas voam, as pessoas dão mega salto, as pessoas fazem pousas, tem pandos longos, né. Isso é muito inspirado em um tigre e o dragão. O tigre e o dragão é um livro, na verdade, chinês, e aí é uma adaptação de 2000, se eu não me engano. E ele meio que deixou, esse é um filme que saiu muito da China, veio muito gosto popular mundial, e os personagens eles estão sempre voando, eles dão mega saltos, eles são lutas de espada, né. E Matrix bebe um pouco, Matrix vem antes, na verdade, né. Mas, porque isso tem inspiração em anime, e Matrix se inspira muito em anime também. então, e a galera do filme oriental tem esse detalhe de que não precisa necessariamente de uma explicação. A explicação é porque eles treinam, eles voam, é místico, né. O gosto ocidental por filmes, quando é uma coisa bizarra assim, vamos dizer assim, fora da normalidade acontece, a gente tende a gostar muito mais de uma justificativa científica, pseudo-científica no caso, ficção científica. Então, no Matrix as pessoas fazem o que elas estão fazendo, porque, estão numa simulação, né. O gosto ocidental, ele tende a achar mais interessante justificativas de ficção científica, às vezes, que é tipo assim, ah, por que o Hulk existe? Ah, é radiação, tá, isso é uma justificativa, foda-se, não tem nada ali de científico, mas radiação, nanorobôs, nanorobôs faz qualquer merda, nanorobôs, nanorobôs resolve o mundo, é nanorobôs, foda-se, o problema é a solução da vida, é nanorobôs, mas a gente gosta mais disso, o gosto ocidental. E aí, eles escalaram atores chineses, tá, isso é importante também, isso ajuda a cair um pouco no gosto de um país, às vezes, escalar atores, não botaram a gente branca pra fazer a Mulan, que já é um começo. Enfim, tem os atores que interpretaram a Mulan, tem um detalhe importante, nós vamos cair agora numa coisa de mercado, de mercado, mercadológica, que é complicada pros Estados Unidos, vou até voltar aqui. Acompanha comigo aqui, rápido. Tá, o filme tem que bombar na China, maravilhoso, vamos chamar atores chineses? Maravilhoso, tá, é, mas os atores, não sei se pega muito bem eles terem sotaque chinês, ou será que pega? Então, aí já bate num detalhe que é o seguinte, o filme tem que vender muito bem na China, tem, ainda é um filme americano, são, então, essas coisas, às vezes, batem em alguns pontos que não funcionam. Então, assim, tá, eles vão falar que língua original na gravação do filme, vai ser em inglês? Se vai ser em inglês, o ideal é que não tivesse tanto sotaque pro americano, no caso, porque americano não vê filme legendado, não existe isso, tá, por mais que os atores sejam chineses, não existe a possibilidade deles gravarem o filme em chinês, porque o americano não vai ver essa porra se tiver em chinês e as legendas em inglês, não existe isso, o americano não sabe ler, o americano não sabe onde fica a América Latina, tá, então, eles buscavam muito, por exemplo, o que eles chamam de sino-americanos, né, então pessoas que talvez tenham descendência chinesa ou são chineses, mas moram nos Estados Unidos, enfim, que tem algum tipo, a pessoa tem que, então ela tem que ser uma atriz, um ator, né, tem que falar um inglês que lembre o inglês americano, ou pelo menos não seja tão diferente a ponto de estranhar, né, e tem que parecer um chinês, pra fazer sentido tipo chineses também, tem que ter uma descendência chinesa, tem que ser um chinês, então não é tanta gente que existe que cabe nisso, né, e apesar de tudo isso, Mulan foi um fracasso, pra quem não sabe, não sou aqui pra julgar o filme, como é que é isso, julgar o filme tecnicamente, porque eu não vi o filme, fiquei com preguiça, fiquei com preguiça, eu não vejo nenhuma ideia aqui na Disney que eu tenho preguiça, mas foi um fracasso, isso eu sei, pela bilheteria, não vendeu muito, os Estados Unidos vendeu a média, não vendeu muito diferente não, mas não caiu no gosto da China, também, porque se trata do americano tentando simular o gosto chinês, entendeu, como a gente já viu, eu gosto muito do exemplo do Rio, o Rio, o filme Rio, 1 e 2 da Pixar lá, eles vêm pro Brasil, e é o Brasil estereotipado, que a gente sempre vê aqui, é sempre favela, e traficantes, por exemplo, a gente até gosta disso, mas é muito diferente da gente ver atores brasileiros num filme nacional, você entende, o filme nacional gosta de lembrar a gente, e a gente gosta de esquecer isso também, que existe um mundo depois do Rio São Paulo, quando a gente fala, por exemplo, de estética de Brasil, a gente fala de favela, isso é um Microsoft Power, vamos dizer assim, do Rio de Janeiro, de mostrar, o Brasil é a favela, porque o Brasil é Rio de Janeiro, existe um mundo depois do Rio, é da DreamWorks, então é da DreamWorks, eu vi essa crítica excelentemente, tipo, que a galera fala que a estética brasileira, é muito a estética carioca, quando a gente vai falar de desenho, e animação, e que existe um mundo depois do Rio de Janeiro, graças a Deus por estar, então, mas é porque a estética paulista, parece que não representa bem a estética brasileira, mas enfim, mas existe bastantes estados no Brasil, que representam a nossa estética, beleza, falamos do caso Mulan por cima, falei um pouquinho de Wash Wash, tem a inspiração do Tigre e o Dragão, e aí vou dar um último exemplo aqui, que depois nós vamos entrar em só filme chinês, vou falar um pouquinho também, porque a gente fala agora de uma produção, que tenta agradar a China, mas vamos falar de filmes chineses, um exemplo, que é um intermediário do que nós vamos falar, é a Grande Muralha, não sei vocês, eu não vi, mas aconteceu, a Grande Muralha, é um filme de diretor chinês, só que ele é bem americano, a Grande Muralha é um exemplo interessante de parceria, tá, então o diretor é chinês, não vi, não faço nenhuma ideia, eu sei que tem uma, a Grande, é um mundo distópico, onde a Muralha da China protege a gente de uns monstros, e os monstros sempre tentam invadir a Muralha, as pessoas têm que proteger a Grande Muralha, que é uma repressão da Muralha da China, óbvio, tem atores chineses e atores americanos, tá, então, tem aí um pouco de tudo pra todo mundo, acho que ele flopou pra caralho também, mas é um exemplo interessante que assim, é uma mega produção, que a gente chama de blockbuster, né, é um filme multimilionário, pra, pra ganhar dinheiro multimilionário, acho que flopou pra caralho, apesar de ser um, porque assim, hoje a gente tem, o diretor é chinês, mas é um filme meio que global, né, um filme global, que é o molde americano de cinema hoje, então, obviamente, ele foi entrando ali, assim, igual, é, é um exemplo maravilhoso, maravilhoso, eu acho que vocês se lembram daqui, mas o Padilha dirigiu o Robocop, não tem nada ali que, que pareça que seja o Padilha que fez, tem duas coisas, acho que no mesmo, Robocop é um filme completamente engessado, e genérico, entendeu, Padilha não, não, podia ser, podia ser um robô, podia ser um chihuahua treinado, que não teria saído igual, então assim, é um exemplo interessante, de que apesar do diretor estar ali, o filme não deixa de ser, moldado para a situação, e agora, vamos falar de dois filmezinhos, chineses, para a gente, eu vou falar de outras coisas hoje também, tá, mas, nós vamos falar de, para fechar nossa aba de filmes, tem um detalhe, que isso é uma dificuldade para a gente, tá, esses filmes, é, quase nunca são traduzidos, tá, vou falar agora, filmes só chineses, então, quando ele é traduzido, ele é traduzido por inglês, ele não tem título para o Brasil, quando a gente acha o título para o Brasil, para o português, na verdade, é tipo, é uma tradução literal, né, do inglês, mas esses filmes, como eu falei, não são, é, são blockbusters, esse é o ponto que eu quero chegar, mas não são blockbusters mundiais, são blockbusters chineses, não sei se alguém já ouviu falar desse filme, The H800, foi o filme de maior bilheteria de 2020, tá, é o maior blockbuster, do ano de 2020 da China, o título dele é em inglês mesmo, eu não vou mencionar o título dele ser em chinês, eu acho que o título dele é em inglês mesmo, e nós vamos entrar em uma categoria interessante de filme, que um dia eu quero fazer uma live também só disso, ele é um filme que retrata, né, com a cinematografia, a história de guerras que aconteceram, bem blockbusterzão, assim, eu acho, isso aqui é uma bandeira comunista, mas eu não achei pôster que dá para ver, mas ó, ó, aqui tem uns pôster que não dá para ver que é uma bandeira, tá ligado, tem uns pôster que não dá para ver que é uma bandeira, sei lá que porra era essa, é a primeira vez que eu vi, eu achei que era, não sei, ninguém entendeu o que que era, aí eu achei uns maiores, que dá para ver que tem uma bandeira aqui, ó, 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 tem esse aqui que é mais cinematográfico, aqui, os aviões chegando mais perto, é bonito, é bonito, esse filme, vou dar uma sinopse rapidinha para vocês, é um filme de guerra, que conta a história de guerras que aconteceram na China, tá, ele fala especificamente, na segunda guerra sino-japonês, sino-japonês, é isso mesmo, na segunda guerra sino-japonês, que é uma guerra que foi de 37 até 45, e ele também tem momentos, que se passam durante a segunda guerra mundial, tá, para quem não sabe, um pouquinho antes da segunda guerra mundial, em 37 por sinal, o Japão invadiu a China, é, isso, o Japão invadiu a China, a gente vê muito o Japão no Pacífico, durante os filmes de segunda guerra, essas coisas, né, depois de Pearl Harbor, os Estados Unidos passaram a enfrentar o Japão, o Japão fazia coisas antes disso, né, e durante também, e o Japão, ele invade a China mais de uma vez, durante todos os momentos que a gente teve, o Japão é um problema muito sério, e em 37 até 45, a gente tem a segunda guerra sino-japonesa, que tem a ver com a invasão da China, então, é interessante imaginar um filme dessa perspectiva, essa perspectiva chinesa, porque eu acho que nem deve, o Japão finge que nunca fez nada de errado na vida, por que que esse tipo de filme é interessante de ser analisado? Porque ele é mais ou menos um dos americanos, que tem muito filme de guerra americana, esse é um filme, que reforça o imaginário popular, provavelmente ele é um filme que fala, como os chineses foram bravos e guerreiros durante essa luta, então ele reforça esses estereótipos de patriota, isso é interessante pra gente discutir, como o filme reforça o imaginário popular, por mais que seja, as pessoas sabem que é um filme, assim como eu falei, todo mundo que foi ver 300, sabe que não é literalmente, do jeito que aconteceu, mas muitas pessoas não sabem do tipo, se eu falar hoje espartano, vem na sua cabeça o imaginário de 300, mesmo você sabendo que aquilo não faz sentido, enfim, esse tipo de filme de... reforço de patriotismo, reforço de bravura, reforço de luta, isso é muito importante pras culturas, a gente gosta disso, e os Estados Unidos sempre fez isso, metade dos americanos é filme de guerra, que mostra como os americanos são pica, e os outros pais são pais de terceiro mundo, que merecem morrer, a gente não tem tanto isso no Brasil, a gente tem muito filme que reforça a favela, acho curioso que os filmes nacionais, reforçam o que a gente não gosta, a gente tem muito filme de favela, muito filme de Carandiru, ou Tropa de Elite, e tem os de comédia, que são pontos a parte, mas filme brasileiro, eu acharia bem merda, um filme brasileiro que exaltasse militar, por motivos óbvulos, mas esse é o tipo de filme, que foi o mais bem pago, a bilheteria foi muito boa, justamente, e ele ajuda a reforçar, mas como eu falei, a China não tem necessariamente um desejo, de que todo mundo veja esse filme, os chineses consomem muito bem esse tipo de filme, o que nos leva agora, a última vez que nós vamos falar de um último filme aqui, depois a gente vai passar para um outro tema da nossa live, que nós vamos falar, Beginning of the Great Revival, não é o mais fácil de eu falar, ele é um filme, de comemoração, aos 90 anos, do Partido Comunista Chinês, ou seja, ele é de 10 anos atrás, porque 10 anos depois, é meio que onde a gente está hoje, o Partido Comunista Chinês fez 100 anos, então, ele é um filme bem comemorativo nesse sentido, entende que ele é um filme da China, feito para a China, tá ligado? Obviamente, vamos lá, vamos imaginar os óbvulos aqui, ele vai reforçar vertentes que a China acredita, e vai colocar como errados, ou como discutíveis, vertentes que a China não adianta, provavelmente, pode ser que saia disso também, a gente tem filmes americanos que falam mal da americana, a gente pode ter filmes chineses que falam mal da China, mas, não sei se é necessariamente a tendência, muito menos um filme comemorativo, do Partido Comunista Chinês, né, eu acho difícil, eu acho que ele é um caso, ele é de 2011, é um caso muito interessante, do tipo, dificilmente você vai ouvir falar desse filme, esse filme, obviamente, não vai para os Estados Unidos, e consequentemente, não vem para o Brasil, você já parou para pensar, para pensar um dia, tipo, você vai na rua e tal, quando o mundo voltar ao normal, quantos filmes você consegue, nem se você quer, você consegue ver no cinema, que não sejam americanos, é muito difícil, quando tem brasileiros, tipo, blockbusters brasileiros, a gente consegue ver, então, quando tem um Tropa de Elite, a gente consegue ver, mas filme indie, filme aleatório, assim, nem todo mundo cagando para isso, e filme francês, você só vê, se você vai lá na Caixa Econômica Cultural, tá ligado, você vai na Caixa Econômica Cultural, aí você pode ver o que você quiser, mas assim, se você vai na Caixa Econômica Cultural, e paga 48 reais, para ver um filme francês, eu quero que você se foda, a gente pode entender, o que está acontecendo aqui, como uma espécie de soft power também, só que diferente dos Estados Unidos, que busca exportar a sua cultura, para o mundo, e que o mundo passe a consumir, a sua cultura, a China, como ela tem, hoje, o maior mercado de cinema, mundial, e ela tem muitas produções, de China para a China, ela se dá o direito, de escolher, o que vai fazer sucesso ali, ou não, não escolher, mas, o gosto chinês, cai muito no mercado, então o mundo, está tentando se adaptar, ao mesmo tempo, que é uma siluca de bico, porque o americano, tem que fazer um filme, que cai no gosto americano, e no gosto chinês, porque o filme, não pode ficar, sem o mercado chinês, então a China, não precisa fazer filme, para o mundo, a China, faz filme para a China, e o mundo, cada dia que se passa, está fazendo mais filmes, para a China, encerramos o nosso detalhe, sobre filmes, dele, é claro, que a gente vai falar dele, porque ele é exatamente um gancho, ele faz filmes, e ele também faz outras coisas, para quem não sabe, esta live, esta live, a galera, a galera falou assim, vamos fazer, uma semana, uma semana temática, sobre os 100 anos, do partido comunista chinês, vamos, todo mundo falou, vamos, eu falei, kkk, vamos, não faço ideia, do que eu vou falar, não tinha a menor ideia, não sei, vamos, vamos, de coé rola, mas, falei, tá, e aí, o que eu vou falar, e a ideia desta live, veio única, exclusivamente, por causa de uma foto, uma foto só, eu vi uma foto, e falei assim, eu quero falar sobre isso, a live, a ideia desta live, veio por causa desta foto, olha essa foto, essa foto, é nada mais, nada menos, o grande Jack Chan, ele tá cantando, no evento de celebração, dos 100 anos, do partido comunista chinês, essa foto é muito boa, e eu não achei tantas fotos assim, nem muitas notícias, eu assisti só essa foto, e algumas notícias, e eu falei assim, caralho, é o Jack Chan, eu vou fazer uma live, sobre o Jack Chan, então assim, na real, toda essa live aqui, é uma desculpa, para falar do Jack Chan, é isso, é para isso, que a gente chegou aqui, e ironicamente, esse filho da puta, fez tantos trabalhos, na vida dele, que a gente pode usar ele, para falar de filme, de anime, e de música, então, vamos falar do Jack Chan, porque é importante, o Jack Chan, é muito mais importante, do que parece, para essa discussão, eu diria que o Jack Chan, é muito mais importante, para a China, do que a gente imagina, o Jack Chan, é um ator, para quem não sabe, ele é muitas coisas, mas esse é o detalhe, a gente conhece ele, como ator aqui no Brasil, e ele se embrenhou, em muitos filmes, durante a vida, o Jack Chan, tem filme de 60 e pouco, quando ele era uma criança, está dizendo ali, que o filme foi perdido, ninguém tem cópia desse filme, o Jack Chan tem um filme, de 60 e pouco, que é a primeira vez, que ele apareceu em cinema, que ele foi uma criança, e ele, é um ator, que fez algumas carreiras, algumas escolhas de carreira, o que eu quero dizer com isso, que eu vou fazer umas comparações, interessantes aqui, primeira coisa, ser ator, nos Estados Unidos, em Hollywood, acaba sendo uma escolha de carreiras, você pode ser um vilão, você pode ser um mocinho, você pode ser a donzela, você pode ser um brucutu, isso são escolhas de carreira, nem todo ator tem que ser um desses só, mas muitos atores escolhem, ser um estereótipo de algo, por que eu estou falando exatamente isso? Porque quando você é um estereótipo de algo, você tem mais de ser chamado, para um tipo de papel, e se você quebra esse estereótipo, a maioria dos fãs fica chocado, exemplo funcional e prático, eu todo mundo entendo o que eu estou falando, o Brad Pitt sempre foi um galã, a maioria dos filmes dele, ele é um galã, ele é um cara bonito e charmoso, vamos dizer assim, e aí ele fez Clube da Luta, o Tyler Durden, que é o personagem do Brad Pitt, ele é meio, eu não vou te explicar como que ele é, mas assim, ele não é um cara forte, ele toma muita porrada, então ele tem muita endurance, mas ele é meio magredo, ele é meio esquisito, ele é um forte magrelo, tá ligado? E ele, mano, Clube da Luta é um filme violento, para a época foi um choque, para todas as donas de casa, e as pessoas, é seco, ele é, mas é um bloco que tanca porrada, tá ligado? Para a época foi um choque, para muitas donas de casa, ou pessoas que gostam dele, que a galera foi ver e tipo, caralho, caralho, o maluco fez um outro ali de purê, então isso não é bom nem ruim para carreira, só uma escolha, mas fato é, ele sabia que isso chocava o público, porque quando tem um ator assim no filme, o Fício ajuda a vender o filme, Alguém aqui foi assistir Entre Abelhas, do Fábio Porchat, achando que era um filme de comédia? Eu não, mas eu sei que muita gente foi, entendeu? Fábio Porchat é claramente um cara de comédia, e aí ele fez Entre Abelhas, que é um drama do caralho, não tem nada de engraçado Entre Abelhas, e a galera ficou assim, eu não estou rindo, e muita gente achou ruim, tá ligado? O Brilho Eterno vai ver sem lembranças, a galera foi ver achando que era um filme de comédia, a galera foi ver achando que era um filme de comédia, a escolha narrativa de ator que o Jack Chan escolheu, foi de bom moço, um herói, bom moço, ao mesmo tempo que ele sempre usa artes marciais, o Jack Chan, as escolhas dele para o cinema americano, ele não é o Jack Chan, esse é o ponto que eu vou deixar bem claro aqui, existe um Jack Chan chinês, existe um Jack Chan dos filmes americanos, a gente está falando desse aqui primeiro, o Jack Chan, pode olhar os filmes dele americanos, normalmente ele faz papel de asiático, tudo bem, ele não tem como deixar de ser asiático, eu entendo isso, mas ele faz papéis de um asiático, tipo um chinês que mora nos Estados Unidos, um cara que tem licença americana, existe chinesa mais nos Estados Unidos, ele sempre sabe arte marcial, ele sempre sabe lutar, ele não pode só ser um cara, ele sempre sabe lutar, ele sempre é um bom moço, em toda essa carreira do Jack Chan, pelo que eu descobri, ele só interpretou vilão uma única vez, não lembro que vilão foi, foda-se, mas ele não acha isso produtivo para a carreira, então ele escolheu um tipo de estereótipo para se vestir ali, nós vamos falar de alguns filmes dele específicos, que são filmes americanos, e eu vou dizer para vocês, e é isso, que foi o que eu descobri na minha pesquisa, por que a gente não conhece o Jack Chan, que filme, quando eu falo do Jack Chan, vamos lá, cheque, escreve aí, me ajuda aí, falei do Jack Chan, que filme vem na cabeça de vocês, o filme que o Jack Chan estava, o que ele fez, eu falo do Jack Chan o que vem, Hora do Rush, para mim é Hora do Rush, ternos de um milhão, é de um milhão ou de dois milhão de dólares, também vem, também vem, para mim, Karate Kid, caramba, para mim vem na Hora do Rush, quem estava aqui no começo da aula, e prestou atenção, eu não vou falar, eu não vou falar, eu quero que vocês respondam, isso aqui é uma aula, eu estou aqui me dispondo desse papel, do que eu já falei aqui em live, de momentos que a gente teve, nos Estados Unidos, olha a dica, chat, Hora do Rush, parece uma referência ao que, do que eu já falei em live, até agora, o Iron Fist e o Luke Cage, é isso, o Dinero, o Dinero falou primeiro, e o Vini copiou ele, porque o Aire esse cara, ela fala também, do tipo, deixava alguém falar assim, eu acho que é isso, é isso aí professor, tinha uma galera, uma mina na minha sala, que ela era muito inteligente, ela era tímida, e aí, quem sabe isso aqui, ela, isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu falei, isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu roubava a fama dela, Hora do Rush, o primeiro é de 98, 99, é uma referência, obviamente, como eu falei, ao Black Exploitation, e o Kung Fu, e as artes marciais, e a piada, que eles são policiais, e o Jackie Chan, bate todo mundo com, com arte marcial, e o Chris Tucker, ele faz o estereótipo, do negro americano, que fala, e provavelmente gosta de basquete, um estereótipo do negro americano, que também não é da hora, deixando bem claro, e vem outro, que eu tenho, de verdade, sessão da tarde, que é o Bater ou Correr, é o Owen Wilson, e o Jackie Chan, e o filme se passa lá, em 1800 e pouco, então o Jackie Chan, é um chinês, é um chinês e um cowboy, fazendo coisas aí, é isso, é basicamente, a gente tem uma imigração, de chineses dos Estados Unidos, durante a época, do Velho Oeste, tá, Red Air Bidation, tem alguns chineses que você encontra, e a galera obviamente, é mega racista com ele, esses filmes, são filmes americanos, em que o Jackie Chan participou, onde ele é o estereótipo de um chinês, ele é um cara, ele sempre luta, e ele é sempre engraçadinho também, o Jackie Chan sempre teve, esse estereótipo de personagem, por que eu tô falando sobre isso? Porque o Jackie Chan, ele foi o cara, que conseguiu furar, essa bolha, entre aspas, da China, o Jackie Chan, não é um ator chinês famoso, o Jackie Chan, é um ator mundialmente, famoso, e é chinês, então, ele virou, entre aspas, quase um embaixador cultural da China, ele é um cara que a gente não, até o momento não sabe que ele é envolvido com nenhum escândalo, ele é um cara muito bem apessoado, ele tá sempre sorrindo, e ele, é mega famoso, tá, e aí vem a parte interessante aqui, tudo que eu falei até agora, é o Jackie Chan, americano, e é isso, e por isso que a gente conhece ele, porque caiu pra gente esses filmes, Bater e Correr, Hora do Rush, é, o, o desenho, que eu vou falar mais pra frente, e ele dubla muita coisa, mas a dublagem não chega pra gente, porque a gente vê filme dublado também, é, de curiosidades, ele é o, o Shang, da Mulan, como eu falei, ele é o mestre macaco, do Kung Fu Pana, e ele é o Sensei Wu do Ninjago, nunca vi essa porra, mas eles saibam que ele é o mestre Wu do Ninjago, qual é a pira que eu quero falar? Em entrevistas, recentes, por sinal, ele não acha legal fazer filme americano, ele não gostou, ele fez super, ah, tá, tem que fazer o Hora do Rush, tá, e ele fez o 2 e o 3, só sei lá, é uma merda, foda-se, mas ele entende que o mercado americano paga muito bem, né, ele foi um dos atores mais pagos do mundo, dos últimos anos, assim, e ele usa esse dinheiro, pra realizar o que ele realmente acredita, de produções chinesas, e ele fala isso, uma entrevista em que ele comenta que, ele não tinha muito interesse em fazer Hora do Rush, mas fez, né, isso fez ele ficar conhecido e famoso, ele ganhou muito bem pra isso, inclusive, pois ele fez o 2 e o 3, e todo o dinheiro que ele tem, a fortuna que ele tem, ele gosta de ser produtor de coisas culturais na China, e aí eu vou contar um pouquinho pra vocês agora, o Jack Shein que a gente não conhece, o Jack Shein, na China, ele é um cantor muito famoso, ele tem vários e várias e várias discografias, inclusive é por isso, nos 100 anos do Partido Comunista Chinês, que é a falta que a gente viu, chamam ele pra cantar, o Jack Shein, ele é muito famoso na Ásia como um todo, tá, por cantar, pra quem tem curiosidade, coloca depois, Jack Shein singing no YouTube, só isso, tem duas coisas sobre ele, primeiro, ele é muito famoso como cantor, ele tem muitos discos, tá, a galera gosta muito de ouvir o Jack Shein, ele produziu muitos discos pra China, ali, é isso que ele fala, ele comenta sobre isso, o medo que ele tem, é que os chineses olhassem ele feio, por causa do Hora do Rush, que ele não acha isso interessante, né, mas ele pegou o dinheiro, ele produz coisas da China, e ele não é só ator, ele é diretor, ele é produtor musical, ele é roteirista, ele é cantor, ele pega a bolada de dinheiro que ele ganhou, e ele investe tudo em produções culturais da China, de coisas da China, e ele gosta muito de desenhos abertos a todos os públicos, eu não gosto do termo infantil, eu acho que deixa uma diferença muito importante, entre algo ser infantil, e algo ser aberto a todos os públicos, mas enfim, só pra contextualizar isso, então como eu falei, ele dubla o Rei Macaco, ele adora esse universo infantojuvenil, e ele, eu falei, ele é muito famoso de produções, ele inclusive trabalha com outros artistas, o que eu quero dizer sobre isso, acho que essa é a mensagem que eu quero dar pra vocês e pro mundo, a gente não conhece o Jack Shein, existe um Jack Shein americano, que é o que foi pros Estados Unidos, e é o que cai pra gente, de consumo de cultura, como eu falei, a gente consome cultura americana, e existe o Jack Shein chinês, existe quilos e quilos de produtos, de universo do Jack Shein chinês, que a gente não conhece, ele tem muito filme, e isso eu parei a pensar, no nosso imaginário aqui, o Jack Shein tá sumido, o que será que o Jack Shein tá fazendo, ninguém sabe, pra gente aqui do ocidente, essa é a mensagem que eu trago pra vocês e pro mundo, conheçam o Jack Shein chinês, a gente só conhece o Jack Shein, filtrado pelos Estados Unidos, que a gente puxou dali, tá ligado? Então eu falei de soft power, só pra revisar com vocês, pra gente contextualizar, como isso é importante pra essa discussão, de guerras culturais e políticas, aí a gente falou dos filmes do mercado chinês, como o mundo tem se adaptar um pouco ao mercado chinês, e de alguns filmes chineses, beleza? E fizemos o gancho pro Jack Shein, que ele quebra essas barreiras, ele é um cara da China, mas a gente conhece ele dos Estados Unidos, por causa da TV Globinho, dos filmes que vieram pra cá também, e ele serve como esse exemplo de ideal, pessoa ideal, que faz muitas coisas, mas a gente só fica sabendo das partes americanas, então a dica que eu dou pra vocês é, conheçam o Jack Shein chinês, tem muita coisa da hora, posso até separar, a gente pode pensar nisso, vou jogar pra ideia soberana ainda, a gente fazer um filme soberana, com algum filme chinês do Jack Shein, que é interessante. E aí nos animes eu vou falar do desenho do Jack Shein, tá? Porque eu coloquei na categoria de animes pra discutir, porque eu achava um pouco mais fácil. Por que que é importante a gente falar de animes, tá? Vocês conhecem a lenda? É uma pergunta sincera agora. Vocês já ouviram falar da lenda? Do Sun Wukong, de um livro chamado Jornada para o Oeste? Quem foi mais nerdão, vai pegar essa referência. Sun Wukong, né? O nome do livro onde essa lenda aparece, é Jornada para o Oeste. Quem foi nerdão já pegou. Personagem de LOL. Tá, é um começo. É um começo. O Wukong, ou Sun Wukong, é uma lenda chinesa, de um livro chamado Jornada para o Oeste, eu vou espirradinho, que é a história do Deus Macaco. Resumindo, tá? De um jeito muito burro, porque não é isso que eu vou falar. É uma lenda de um rei macaco, macaco humanoide, onde ele faz uma pelegrinação para chegar até a Índia. Então, é tipo um road movie, né? Um filme onde o objetivo é a viagem, né? Ele está em uma pelegrinação para atravessar a China inteira, chegar até a Índia, a recuperar alguns escritos sagrados do Buda. Resumido, pra caralho, tá? E esse conceito do rei macaco, a gente tem boneco de LOL. E, acho que a representação mais famosa dele é o Dragon Ball. Originalmente, né? O Goku, o Son Goku, ele é inspirado no rei macaco. Inclusive, o rei macaco, ele tem um bastão mágico que cresce, ele tem uma cauda, o Goku vira um gorila gigante. É inspirado. Onde eu quero chegar com isso aqui? É uma lenda chinesa, certo? Só um detalhe importante, a lenda do rei macaco, ela se mistura um pouco com a lenda da Índia também, tá? O hinduísmo tem um rei macaco, um deus, na verdade. E é um pouco misturado, tá? Esse tipo de cultura. Eu li por cima que o Wukong, ele é inspirado, ele é um pouco inspirado do indiano, uma pirací, mas é um pouco confuso e teologiano na web área. Jornada para o Oeste, é uma lenda chinesa. Qual é a maior referência visual que as pessoas têm do Wukong? É Dragon Ball. Tá ligado? Que pra quem não sabe, é japonês. Por que que isso é interessante? Porque as pessoas tendem a achar que a lenda é japonesa. Entendeu? A gente falou até agora de soft power. Anime é claramente um soft power japonês. O fato da gente ter no Brasil toda uma comunidade de otakus e comunidade de pessoas que ficam, né? Arigato! Yaki! Ichi, ni, san, yaki! O fato da gente ter tudo isso, a maioria das histórias passa-se em escolas japonesas, que é aquele estereótipo de escola japonesa. As menininhas usam aquele uniforme japonês. Isso é soft power. Quando o brasileiro padrão gosta dessa estrutura e sonha em viver numa escola japonesa onde tem maior índice de suicídio e foto juvenil do mundo, pra deixar bem claro, isso quer dizer que as pessoas estão desejando uma vida japonesa. Isso é soft power. E quem domina atualmente o mercado de animes é o Japão. A China tem investido em animes, bastante, por sinal. E alguns já a gente... Não tem nenhum famoso aqui, porque as pessoas... Eu não sei quem gosta muito de animes talvez conheçam, mas acho difícil. Mas a gente vai falar de alguns. Só que antes de falar de animes chineses, esse é o ponto. Nós vamos falar de animes que são coproduções. E, pra quem é fã até agora vai ficar feliz, nós vamos falar dele. Nós temos que falar... Não é coprodução chinesa, tá? Mas é uma produção com traços japoneses. Nós vamos falar daquele. Qual que é que nós vamos... Nós vamos falar de Avatar. Eu quero... Eu vou usar Avatar porque ele é muito simbólico pra um exemplo que eu quero dar aqui de metodologia que eu vou usar. Se você levar ao pé da letra, talvez Avatar seja um anime. Talvez Avatar não seja um anime. Se você levar ao pé da letra, tudo é anime. Porque é animação. Uma animação pode ser um anime. E Avatar não tem nada... Não é feito no Japão. É porque Avatar tem um detalhe muito importante que eu vou usar pra explicar. E eu vou falar também... Eu vou falar de Avatar e das aventuras de Aki-chan. E depois nós vamos passar para os animes chineses. Mas por que Avatar é interessante? Toda a estética do Avatar e toda a filosofia do anime é baseada na Ásia. Mas a produção é... Uma mistura. Avatar tem um detalhe que eu nunca vi ninguém falar na internet. E por isso eu estou aqui pra falar pra vocês. E a Camila, ela é apaixonada por Avatar. E eu conheci muitas pessoas muito apaixonadas por Avatar. Eu gosto bastante. Eu não sou mega fã, mas eu gosto muito. E tem uma pira muito interessante em Avatar que eu nunca vi ninguém falar. Então eu quero trazer isso pra vocês hoje. Esteticamente falando, tá? Não é muito difícil você entender que cada nação, das quatro, né? Os quatro reinos do Avatar, cada uma delas representa um povo de verdade. Você pode ver isso através de culturas daquela nação, de roupas ou de arquitetura. Tá? E aí eu vou fazer uma brincadeira aqui pra gente interagir mais. eu não vou falar que cultura é. É vocês que vão adivinhar. Eu vou dar dicas. Tá? Então, isso aqui é o que pra vocês? Isso aqui é porque eu gosto de arquitetura, como eu já falei. É um tema que me interessa. Essa arquitetura de palácio de casa, tá? Tem essa aqui também. Isso aqui é o que pra vocês? Quem acertar aí? Quero ver. Japão. Japão. Sempre sei de Japão. Isso aqui é muito japonês. Não, é à toa. O império do fogo é... A nação do fogo é mega imperialista. Tem alguns outros detalhes que fazem a nação do fogo ser lembrada como algo japonês, como as sopas... Não digo que as sopas lembram pra caralho, assim. Mas a arquitetura pra mim é muito forte. E o traço imperialista, A nação do fogo é claramente uma nação imperialista que tá pouco se foder. Que é exatamente o que o Japão foi com a Ásia. Não tem uma discussão eugenista e tal, como a gente já falou nas lives lá do Caio. Eu não sei se o Frago chegou a comentar sobre isso, mas na live do Caio eu lembro que tem. O japonês sempre foi o eugenista da Ásia, né? Ele sempre olhou pro chinês como verbe, como algo menor, como não urbano. O anime não vai exatamente pra essa discussão, mas tem um detalhe muito interessante, muito interessante mesmo. É num momento muito específico do anime, que eu não vou voltar, eu sei qual que é, mas eu vou voltar aqui agora. É quando a gente vê uma lembrança do Avatar Roku com o senhor Ozai, né? Não é nem o Ozai, é o outro, né? E ele fala por que começar a guerra e a discussão que ele dá é o seguinte, olha como a gente é foda, a gente tem maquinário, a gente tem tudo, a gente tem que levar isso pros outros. É quase um darwinismo social, ou é darwinismo social. Uma das notificativas pra expansão inicial da Nação do Fogo é essa, a gente tem que levar o progresso, olha como esses porcos, olha como eles precisam da gente, olha, a gente é foda, vamos levar, isso é muito Japão, tá? Isso é Japão pra caralho, pra caralho. É verdade, ele tem um lance de arquipélago de ilhas, pode ser, pode ser, pode ser. Esse aqui eu não sei se é tão fácil, tá? Porque todas as ações, assim, eu ouvi algumas, a única que eu acho que não é tão na cara, assim, é a Nação do Fogo que eu não acho que é tão intuitiva, assim, pra quem nunca viu cultura japonês, mas e o Reino da Terra? O que vocês acham que é o Reino da Terra? O Reino da Terra não tem só arquitetura, tá? Eu acho que tem um lance até de cores, na minha opinião. Eu acho que essa imagem aqui, ela ajuda, essa aqui ajuda bastante. Essa estrutura aqui atrás do Reino da Terra, o Reino da Terra é ok. É Ashida. Exatamente, vocês estão de parabéns, tô orgulhoso. Tem Basigse, que é a capital do Reino da Terra, é a cidade impenetrável, através de muralhas. Exatamente. E eu acho a arquitetura parecida. É, tem a moedinha também. A arquitetura, eu não acho que é tão intuitiva assim a arquitetura. mas me lê, eu tive isso aqui, esse conceito dos trenzinhos, e um detalhe interessante, isso aqui pra mim é bem parecido. Pra quem assistiu Kung Fu Panda 3, entre outras coisas, vocês vão pensar nisso agora. Muitas vezes que a gente representa a China, a gente usa o Jade, tá ligado? Aquela pedra preciosa, que é o Jade, é uma pedra verde, muito preciosa, parece uma esmeralda. Deck de Hearthstone chinês, é uns monstros de Jade. Kung Fu Panda 3, o Milão, ele usa umas armas de Jade. E eu acho que o verde do Reino da Terra é um pouco nessa pira, tá? Isso é completamente pessoal, não tem nada que apoie isso. Pra quem não manja muito de roupa, é um pouco difícil, as roupas também ajudam, mas... E eu nem necessariamente eu não sou um experiente de história da moda, então não ajuda muito. Mas pra mim, a pira verde, né? É uma coisa muito de Reino da Terra, do Jade. E bom, eu acho que os outros dois são um pouco mais óbvios, né? Reino da Água. Que eles são esperados nos esquibós, então não tem necessariamente tanto pra onde ir, assim. Até porque eles têm uma dieta baixa de peixes e blá blá blá. Eu não manjo toda a arquitetura deles, ser sincero. Não me lembra porra nenhuma a arquitetura deles. Talvez lembre alguma coisa, quem for um espertão aí quiser ajudar. E nós temos os monges do ar, óbvio também, que eles são a estética do monge tibetano. Pra quem não sabe, geograficamente, tá? Geograficamente, o Tibete, é uma região, tá? O Tibete, ele fica entre a Ásia, entre a China e a Índia, tá? A Índia fica do lado ali da China e o Tibete, ele tá ali. E eu acho interessante que esteticamente, o monge tibetano, ainda mais, no lance, o monge tibetano da lenda de Heing, né? O avatar. os monges do ar, eles têm uma estética muito hinduísta e chinesa. Pra mim, eles bebem um pouco das duas fontes. Tem muitas coisas do jeito que eles vestem, o jeito que eles vestem, pra mim, é muito mais a ver com o hinduísmo, né? Principalmente porque o Tibete tem essas duas influências, tanto da China quanto da Índia. E o lance dele de pacifismo e tal, a posição das mãos, que eles meditam assim, né? Tem muito mais do hinduísmo e da China junto. Falamos de avatar aqui, e só pra gente encerrar esse detalhe, depois vamos cair só para animes, nós vamos falar dessa meteorologia de Jack Shein. Já falando de Jack Shein, essa também é uma produção que tem detalhes da China, afinal, o Jack Shein tava lá, entre outras coisas, e é produzida meio que nos Estados Unidos. Por isso que eu acho que ela tem, pra mim, a estética da animação é muito diferente do que a gente tava acostumado na época, por isso que eu acho interessante. Por que esse desenho é interessante? Porque ele, como é o Jack Shein, é isso que eu quero falar, como é o Jack Shein, ele fura aquela bolha da China, ele consegue enxergar pra todo mundo, a gente viu esse desenho na TV Globio, tá ligado? O que que vai dizer se uma coisa é popular ou não? Ainda mais no Brasil, tá? Ainda mais no Brasil. Se tá na TV aberta, por exemplo. Coisas que estão na TV aberta são muito mais fáceis de se popularizar. Hoje a gente quase não tem programação de desenho em TV aberta. Eu tive TV a cabo quando era criança, mas eu entendia como isso era um privilégio. E a maioria das pessoas não teve. A maioria das pessoas só vê desenho quando passa desenho. Vocês teram um desenho, pode olhar assim, a maioria dos desenhos que cai no gosto popular, que todo mundo cresce, lembra e fala, são desenhos que a TV aberta passou. seja a manchete que fez a gente conhecer Cavalos de Zodíaco. A gente só adora Cavalos de Zodíaco até hoje porque Cavalos de Zodíaco passou na TV aberta. Dragon Ball também passou muito. E Jack Shea passava na TV Globinho. E o Guiô, entendeu? Pensem todas na sua infância, a maioria de TV aberta. E aí com a gente da internet a gente podia assistir o caralho que a gente queria. Mas isso é muito recente também. E esse desenho, ele trazia, ele trouxe, esse é o que eu quero falar, ele trouxe pro imaginário popular muitas coisas que são chinesas, tá? Os talismãs, os doze talismãs, eles são os doze animais do Zodíaco chinês. Então isso ajuda o imaginário popular da gente conhecer a China. Acho que muita gente, pelo menos eu criança, eu fui conhecer o Zodíaco chinês através de Jack Shea. Entre outras temáticas dentro. Isso é interessante pra gente falar de popularidade e pra gente chegar longe. Então o Jack Shea, porra, o maluco tinha um desenho animado, tá ligado? Que chegou até a gente. Isso é soft power. Vocês entendem que esse desenho ajuda a popularizar a cultura chinesa? Então eu acho interessante que ele traz muito um estereótipo chinês de um jeito respeitoso, né? De um jeito, porque muitas coisas são estereótipos, né? Mas de um jeito respeitoso e funcional. E a gente adorou. Hoje eu conheço mais a cultura chinesa por causa de Jack Shea. Isso é interessante e importante de ser dito. Soft power. Beleza. Beleza, maravilhoso. Falamos pra caralho, Jack Shea. E como eu falei, a TV aberta é importante, tá? Os desenhos, eles iam normalmente pra 4Kids. E aí a 4Kids dublava em inglês, a maioria das vezes. E a gente puxava as coisas da 4Kids pra gente e dublava em português. Vamos falar agora, só pra gente chegar no nosso momento aqui, alguns animes chineses que eu acho que merecem atenção e por quê, tá? Porque o que eu achei, eles têm exatamente os mesmos estereótipos do anime. Então tem anime de lutinha, anime de romance, anime de viver a vida. Os estereótipos são muito parecidos. Tanto que se ninguém te falar, e você não reconhecer que eles estão falando de chinês no caso, você não nota que eles são chineses. Não encara isso como uma crítica, tá? Mas eu acho interessante que se você não notar que tem o chinês, é muito parecido, tá? Parece um anime padrão que é o japonês. Eu quero falar primeiro de um que eu achei muito interessante, que ele é uma pira mais dramática, tá? E agora, são animes de produção chinesa. O Big Fish, os títulos não são esses, os títulos estão em inglês, pra quem quiser dar uma procuradinha. Essa animação, esse anime, na verdade, ele tem uma vibe muito no Estúdio Gimble. Me lembra um pouquinho o Viajante de Chihiro, a mina, eu não vou falar muito, mas tem magia, e a mina vai atrás de uma viagem, consegue amiguinhos e tal. Isso aqui, pra mim, é completamente Estúdio Gimble. Lembra? E eu não acho legal usar esses comparativos, porque são estúdios japoneses, mas é pra quem sabe alguém gosta disso e vai ver por isso, entendeu? E pra mim, o diferencial desse anime, além da história bonitinha, é uma animação muito bonita. E eu acho que esse é um ponto que a gente tem que frisar, tá na Netflix, olha, que a China tem investido dinheiro pesado, tá ligado? Dinheiro, bufufa, ladroagem, dinheiro na manhã vem da aval, mas no bom sentido no caso, pra ganhar espaço nesse mercado. E na verdade, por que eu vou falar agora de dois, que são meio que muito parecidos? Justamente com o ponto que eu comentei, parece um anime americano, tá? O Plant Manual, assim como o outro que eu vou falar, que é o Full Time Magister, eles são issekais, tá? Pra quem não sabe o que é issekais, issekais é uma categoria que as pessoas colocaram no anime, porque tantos animes tem essa premissa que deram nome de issekais pra isso. A ideia é onde o protagonista, de alguma forma, ele vai parar num mundo desconhecido. Ele é transportado, ele morre, ele é sequestrado, foda-se. E esse mundo é um novo mundo de aventuras, normalmente com magia ou seja lá o que for. Ele tem que tentar descobrir como lidar, ou às vezes ele quer fugir desse mundo, às vezes ele quer ficar nesse mundo, tá? É Digimon, Digimon e Sekai. O protagonista tem que ser um bosta, ajuda, ajuda os protagonistas com um bosta. Cara, tem uma caralhada, vocês podem achar aí, é isso que eu falei, o protagonista, ele é transportado e ele vai ver um, a Camila V1 que é de medieval, qual que é a nova Camila que você gosta? É, que ela é uma pira. Então, esse do, qual o nome? Eu já esqueci. O Planty Manual e ele é transportado para o mundo onde tem a ver com plantas e o Full Time Magister e é transportado para o mundo mágico onde tem magia e as pessoas fazem coisas mágicas. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo meio que já vive isso aqui, tá ligado? Isso é interessante porque mostra que a China, talvez ela não tenha ainda exatamente o estilo chinês de anime para colocar, mas ela vai entrar nesse mercado e ela tem entrado. Esse anime estará aqui na temporada, acho. Então, tipo assim, para quem gosta de clichês, é legal que eu separei alguns que falam de estereótipos de anime para a gente chegar no ponto, tá? Frank's Tye Family, ele é um, são três filhos, né? Que os pais foram presos porque os pais fizeram manipulação genética com os filhos. Então, a menina é uma menina meio aranha, o moleque, ele vira um cachorro e a outra menina, ela mexe com as plantas. Então, os pais fizeram umas experiências com eles, os pais foram presos, ó, olá, Fulberto Alckmin, e a pira desse anime é o que a gente chama, para quem gosta de animes, é o Slice of Life, cujo objetivo, né, o tesão da obra, é mostrar os personagens vivendo coisas do cotidiano. Tudo bem que aqui tem um detalhe mágico, né, de experiências científicas, mas o importante desses animes é você gostar e acompanhar a convivência dos personagens perante uma sociedade ou perante eles mesmos, tá? Muitos animes não são vendidos como Slice of Life, mas eles têm muito isso dentro, tá? Sword Art Online, que não é um anime bom, deixando bem claro, mas o que eu gostei de Sword Art Online é que metade do anime é um Slice of Life, o moleque vive com a menina que ele conhece do RPG e eles comunicam de ser um casalzinho juntos, tá? Orohanna, que a Camila me colocou para ver, é um Slice of Life, é isso. Para quem gosta de ver personagens vivendo a vida cotidiana e como será que é a vida de fulano, para quem gosta, como eu falei, eu estou dando vários tipos. Eu achei um que é o moleque que ele de repente faz alguma merda e ele vira o gostosão do Harren e o anime é um monte de mina querendo pegar ele e aí eu acho que eu tenho necessidade de mostrar essa porra aqui, mas existe isso, existe para todos os tipos de gosto de anime chinês. E o King's Avatar, eu não sei se ele é o Isekai, porque eu não sinto que o moleque é necessariamente transportado, eu diria que ele é muito show, mas podemos discutir isso. Eu separei esses dois últimos, que é o King's Avatar e o outro que eu vou falar, porque eles são um bagulho bem produzido, tá ligado? Você aí que está vivendo. ah, Lucas, muito bacana, kkk, mas quer saber, mano, eu gosto de ver AMV, eu gosto de ver gente na trocação, tá ligado? King's Avatar é isso, é bonito para um caralho, é muito bonito. É, e anime de tipo, mega lutas, mega bem feitas, tá? E tem uma temática que eu acho engraçada, só para dar um detalhe, o menino, ele é um esporte, ele pratica esporte no caso, ele tem um jogo online muito famoso na China, e ele é um mega campeão do esporte, e aí por algum motivo que foda-se, ele perde a conta dele, rouba a conta dele, ou a equipe dele expulsa ele, e ele tem que usar a conta normal, tipo, ele tem que fazer uma conta nova. E aí, qual que é a brincadeira? Como eu chamo isso de ser no meio do God of War, né? Porque não importa o quão forte o Kratos fica, ele tem que perder todos os itens para ele começar uma nova aventura. É basicamente o anime do cara esmorfando no LoL. Muito obrigado, achei um bom resumo, Parker. Então ele é um cara mega fodão, ele é um pica do server lá, e aí ele perde a conta, alguém rouba a conta dele, ou a equipe expulsa ele, ele faz um boneco novo, e aí ele tem que ser o fodão do level zero, mas ele é obviamente fodão. Anime bonito, você quer ver um bagulho e pica, tá ligado? Eu já falei sobre isso aqui, que eu tenho o momento anime, tá ligado? O momento anime que você tá vendo assim, momentos muito lindos ou específicos, tipo, quando o Gon finalmente acerta um soco no Rissoka, eu falo, momento anime, momento otaku, momento otaku ali, tá ligado? Quando o Goku vira a mente, vira a super side, você fala, momento otaku, você fala assim, caralho, é muito bom o seu otaku, a virgindade, é isso, tá ligado? Esse anime, ele tem muito disso, o Goku no Hero eu gosto, porque é um anime que tem exatamente tudo isso. Então, você que gosta de trocação, você gosta de anime bonito, você gosta de momento otaku, momento otaku, você que gosta de momento otaku, de trocação, tipo, você fala assim, caralho, olha esse frame, porra, otaku, olha esse soco, você tem que ver esse anime, ele é muito bonito, e, de bônus, que é um anime de porrada também, que eu vi, foi muito elogiado, Ritori no Shita, vocês nunca viram esse momento aqui, que é Os Malucos Ultanando no Parque, eu conheci esse anime, porque eu achei o MV no Twitter, ou na internet, sei lá, qualquer lugar, que é Os Malucos Ultanando no Parque, e é essa cena. Ritori no Shita, ele tem umas magia também, mas ele foca em arte marcial, eu coloco ele junto com o King's Avatar, se você quer ver um anime bonito, eu quero ver um bagulho pica, eu quero ver um bagulho bem feito, a arte marcial fica, ah, o peito tá, eu deixo essas duas indicações, e como eu falei, eu gosto de separar por tipos, então se você gosta de anime de romance, temos um anime chinês de romance, ah não, minha pira, não, eu gosto de anime de Slice of Life, que eu descobri que eu gostava de Slice of Life, eu nunca achei que eu ia gostar disso, eu fui ver, eu gostei, ah não, a minha pira é trocação, eu quero ver Dragon Ball, eu quero ver os malucos dando porrada, eu vou ver totar, vamos ter, eu normalmente separo assim, estamos quase no final da nossa live, eu vou contar um pouquinho aqui, que eu originalmente, deixa eu trocar aqui, originalmente, e o plano era falar sobre videogames também, mas eu não achei tanta coisa interessante, para contar aqui, na minha pesquisa prévia, não pesquisei para caralho, mas eu não achei nada muito interessante, para a gente conversar, que eu falei assim, puta, eu acho que vale mais a pena colocar como outros, tá ligado, outros rolês que tem a ver com o nosso soft power, que a gente está falando, mas eu não quis colocar só como jogos, tá, então são três, rapidinho, tá, para a gente fechar aqui, vamos falar disso aqui, que não saiu, tá, isso aqui que eu vou falar agora, mas gerou hype, por quê? porque volta para o que a gente já falou, que anunciaram um trailer, eu não posso mostrar o trailer aqui, mas anunciaram um jogo do Wukong, o Deus Macaco, um jogo lindo, lindo, pensa numa coisa bonitinha, meu, que é, um Souls-like, então ele parece Dark Souls, para quem quiser jogar, quiser pesquisar, tá, saiu só um trailer, a gente não tem o jogo ainda, mas é Black Myth Wukong, então é uma inspiração em Souls-like, que você contorna o personagem, igual Dark Souls, tem que contornar o boneco, tem muita batalha individual, e é inacreditavelmente lindo, assim, no trailer, eu sei, eu sou uma pessoa que tem cyberpunk em casa, eu sei que a gente não pode confiar em trailer, mas, tá bonito, o trailer tá bonito, tá legal, é isso que eu posso falar, e de novo, é isso, todos os bichos que você encontra, e a estética, é chinesa, tá, esse jogo gerou um puta hype, quando saiu, não sei se vai sair um dia, mas saiu o trailer, então, eu queria fazer essa menção rosa, vamos dizer assim, nós temos que falar dele, do Genshin Impact, qual que é a pira, de Genshin Impact, tá, Genshin Impact, é um jogo engraçado, o Genshin Impact, ele é um jogo, que você não acredita, que você tá jogando no celular, tá, ele é um jogo de mobile, tá, então ele é feito, para celulares, tá, e ele é inacreditavelmente bem feito, para celular, inclusive ele é gratuito, você compra caixinhas, e coisas ali dentro, então é tipo Fortnite, tá ligado, e a galera ficou muito surpresa na época, tipo, caralho, esse jogo é gratuito, né, quem diria, esse jogo é muito bonito, ele tem muitas coisas, para um jogo gratuito, e é um jogo, você acha só o iPhone, eu sei, eu sei que é, tá bom, eu sei, mas eu joguei, por fim de pesquisa, e ele é aquele joguinho, de celular, do tipo, você tem que entrar todo dia, fazer uma missãozinha, e ganhar o bagulho, por ele ser de graça, Fortnite, é o jogo mais jogado do mundo, atualmente, é, Fortnite e Minecraft, para quem não sabe, uma dica, uma curiosidade interessante, em muitos lugares na China, eles distribuem Minecraft, tá, eles dão Minecraft de graça, para as pessoas, porque, a galera na China, tem muita gente na China, que começou a usar Minecraft, para aprender matemática, e estrutura de arquitetura, e tal, e é bem interessante, de ensinar Minecraft com isso, então, tem, alguns casos na China, de escolas, que dão key de Minecraft, para as crianças, então, Minecraft é atualmente, o jogo mais jogado do mundo, então, de graça, fica mais fácil, Fortnite também, é de graça, e a gente tem, Genshin Impact, que é um jogo mobile, tá, por isso que é interessante, porque é muito mais fácil, você ter um mobile, do que você ter um PC, ou um Playstation, ou essas coisas, entendeu, e quando você tem um Playstation, você está dando dinheiro, para a Sony, que é coreano, você tem um Xbox, que está dando dinheiro, para a Microsoft, que é americana, mas é um celular, você pode ter qualquer celular, ah Lucas, mas aí eu vou dar, dinheiro para os outros, tipo assim, tá, a China pensou nisso, mas, você pode comprar, um celular americano, pode, você pode comprar, um celular americano, mas a gente chega, no último tema, da nossa live, olha que gancho legal, de joguinho de celular, vamos falar da, Xiaomi, sabe, propaganda celular, a Xiaomi, ela, parte da discussão, que a Xiaomi tenta trazer, e a Xiaomi, é Xiaomi na verdade, que ela é, um mercado, tá, ela é, o objetivo da Xiaomi, é diferente, ela não é, só para a China, a Xiaomi quer dominar o mundo, qual que é a pira dela, existe esse estereótipo, de que a China produz coisas ruins, tá, eu acho que isso é uma pira, mas no Brasil, eu não tenho informações, se isso é uma pira, que funciona, nos Estados Unidos, não tenho, não tenho noção, talvez funcione, mas o objetivo da marca, é ganhar o mundo, o objetivo dela é, nós vamos entrar, no mercado coreano, mercado de japonês, mercado inglês, mercado americano, nós vamos comer o cu deles, tá ligado, e, ela trabalha muito, numa pira de, custo benefício, tá, não vou entrar aqui, no mercado de celulares, porque é uma agulha muito, nada a ver com a nossa live, mas, existem vários níveis, de compra de mercado, né, se você tem, tem os celulares de, último level, que a pessoa, foda-se, ela quer gastar, três pau com o celular, então é iPhone, é a casa do caralho ali, o Galaxy Note, o Motherfucker Plus, tipo, é o Raw, tem todo esse level, e a Xiaomi, ela não está, nesse escalão, não, pelo menos esse Xiaomi, que é os mais famosos, que é o Xiaomi, Dolce 9 e tal, o objetivo da Xiaomi, você vai gastar X o celular da Xiaomi, com o mesmo X, você não compra celulares, tão bons, de outras marcas, tá, porque, por exemplo, o Samsung, eu acho que é um exemplo prático, ela tem celulares de três pau, celulares de 1500, celulares de 800 reais, ela tem esses níveis, para todos os tipos, para quem só quer, sei lá, o seu avô, só quer ligar para alguém, ele vai comprar um celular barato, eu uso muito a câmera, como eu estou usando agora, para essa live, então eu preciso de um celular intermediário, e tem gente que está jogando dinheiro no lixo, e compra o iPhone, a Xiaomi, o objetivo dela, é comer primeiro, pelo menos até o momento, é comer esse lugar da intermediária, ah, você tem aí 1500 reais, para torrar o celular, bom, com 1500 reais, na Xiaomi, você vai comprar um celular, com os comparativos, seria 2000 reais, é o custo-benefício, e, tentar tirar um pouco desse estereótipo, de que a China só faz coisa ruim, tá, mas, a Xiaomi tem uma lógica de mercado, completamente diferente, ela quer invadir o mercado, ali, ela quer chegar lá, toda vez que você aí, né, comprou um Xiaomi, alguém comprou, é uma pira que não seria possível, 10 anos atrás, você não quer pensar, a gente nem sabe o que que era, a gente comprava Samsung, comprava iPhone, comprava coisas que a gente compra, que é americano e japonês, via de regra, e, ele também é um padrão de celular, que a gente conhece, de tamanho, de altura, e, o processador dele é diferente, já é chinês também, bom, primeiro, espero que vocês tenham gostado, tá, essa live me pegou meio de supetão, como eu falei, eu não, a galera falou assim, pô, vamos fazer uma live sobre a China, e, eu falei, vamos, fazendo o que falar, não tinha nenhuma ideia, aí o Jack Chan me salvou, tá, eu tô bem na minha, fora da minha zona de conforto, hoje, tá, eu nunca tinha estudado nada, que eu estudei aqui, inclusive de soft power, é uma pira que a Camila fala muito, então, mas eu tive que ler um pouquinho, tá, tomei fora da minha zona de conforto, espero que vocês tenham gostado, mas eu gostei muito de fazer esta live, acho que parte da graça da Soberana, é me desafiar, a tentar essas coisas, mas, foi muito bom, eu falei, eu achei legal ter me desafiado, então, eu agradeço, acima de tudo, o carinho de vocês, tá, então, obrigado, um beijo pra quem me deu beat, pra quem doou, e pra quem esteve aqui, foi do caralho mesmo, sou de vermelhinho aqui, pra fazer o compag da China, fico feliz, vocês fizeram um streamer muito feliz hoje, aqui da China, tamo junto, meus amores.